Música 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 Esta é a introdução do louvor 50% gravado pela banda Raio de Luz Vou passar para vocês essa introdução lentamente Depois mostro a tablatura Então, Fá maior Música Usando duas cordas na introdução Primeira e segunda Música Começando aqui na casa 8 e 10 Focando sempre a segunda corda Primeira, depois a primeira corda Música 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 Então, a gente começa aqui na casa 8 e 10 Música Tocando a primeira aqui A segunda corda, depois a primeira Música Música ó da casa 12 e 13 vem aqui na casa 6 e 8 duas vezes agora ó a casa 10 e 11 é a casa 8 e 10 de novo duas vezes agora a casa 8 e 10 de novo é a casa 6 e 7 6 e 8 agora vem aqui de novo daqui na casa 6 e 8 já vem na casa 10 e 11 ó agora esse aqui esse slide é assim ó e vem aqui na casa 10 e 11 e vai fazer isso aqui ó ó na casa 8 e 10 para casa 10 e 11 uma vez agora vem aqui na casa 7 e 9 2 slides casa 7 e 9 para casa 8 e 10 e vai ficar assim ó Então eu vou começar de novo, fazer tudo novamente bem lento aqui, ó. E aqui de novo. Terminando aqui, ó. Caso 3 e 5, pra caso 5 e 6. Faz o slide, ó. Faz o Fá. Então agora eu vou explicar a tablatina. Então aqui só aparece a primeira e a segunda corda. Não coloquei as outras porque não tem necessidade, né? Só mesmo as cordas que vão ser tocadas. Primeira e segunda. A corda ali e 5. Casa 10 na segunda e a casa 8 na primeira. Toco primeiro a casa 10 e depois a casa 8. Sempre a segunda corda vai ser tocada na primeira. Agora a casa 15 e 13. É a casa 13 e 15, né? Toco primeiro a 15. Agora 12 e 13, ó. Toco primeiro a casa 13. A casa 6 e 8. Sempre a corda segunda vai ser tocada na primeira. Toco primeiro, ó. 12 e 13 de novo. Ó. Repetição. Essa é a casa aqui, ó. Agora, quando chega aqui, ó. Toco a casa 8 e 6. Já vai tocar a casa 10 e 11. Puxa as cordas de uma vez só. E já puxa, não é uma depois da outra, ó. Puxa de uma vez. Ao mesmo tempo aqui, ó. Casa 10 e 8 também. Ao mesmo tempo e faz um slide pra casa 10 e 11. Então vai na casa 7 e 9. Fazer um slide pra casa 8 e 10. Fazer esse slide duas vezes, ó. Agora continua novamente, ó. Vai na casa 13 e 15 de novo. Que é essa aqui. Vai repetir a introdução. Vai repetir. Chega aqui. Chegando aqui na casa 6 e 8 de novo. Vai lá na casa 13 e 5. Puxa as duas de uma vez. E faz um slide pra casa 5 e 6. E faz a corda de parte. Terminou a introdução. É isso aí. Espero que entenderam. E até o próximo vídeo. Tchau.